Salve galera, beleza? Bom dia aqui, sábado mais ou menos 9 e meia da manhã em Las Vegas em antecipação, a primeira etapa dos pre-ops. Eu estou dando um passeio na garagem aqui, daqui a menos de 10 minutos vai estar hot e às 10 horas, daqui a 40 minutos, 30 minutos mais ou menos, começam os treinos livres, mais uns treinos livres aqui, o primeiro do dia, vão ser dois. Aqui a gente vê que a garagem é numerada, tá? O posicionamento dos pilotos é de acordo com o ranking deles no campeonato. Então, por exemplo, a gente vê aqui, 23º William Byron, já estão no motor ali, alguns carros ainda estão sendo preparados. Do lado direito, os caminhões, já falei deles, são os riders, onde vão os carros ali na parte de cima, tá? Onde tem ali, vão os carros, vão dois carros ali e embaixo é o escritório também, oficina. O aberto da cabine do motorista é onde fica o escritório. Na parte de trás é a do piscina. Aqui a gente vê, continuo dando a volta aqui, aqui temos o 17, Stendhal Jr., ó, voltando aqui da inspeção, o Daniel Soares entrando na garagem, passando o pessoal da ganassa aqui, ligou o motor do Menar agora. E é nesse momento que o momento começa a esquentar, todo mundo já ficando nervoso, os trens vão ser oito a pouco. E aqui, ó, na rua esquerda, claro, quem visitar, principalmente o pessoal da garota aí fora, o David Johnson passando aqui na nossa frente, olha só, pelo menos nesse começo de urgência, olha só o futuro dentro da garagem, o David Johnson, 16, ou seja, nunca a gente viu um dia em troço tão embaixo assim, mas quem sabe aí, para os sinais, um piloto, ele consegue se recuperar. Aqui o ar em caldeirola, e também, sem passo de novo, e aqui a gente vê, o piloto, o piloto, não sei se foi para escutar os motores, e mais ou menos os haulers, os caminhões, ficam mais ou menos perto de onde está a equipe. A gente vai passar aqui por uma zona morta, rapidamente, vou dar uma caminhada rápida aqui. De vez em quando a gente vê um piloto por aqui, mas nesse momento, eles estão se preparando, se concentrando, estão em reuniões, aqui, ó, pessoal, os pneus da Goodyear. E aqui nós chegamos na parte, digamos, um pouco mais nobre da garagem, que é mais perto. Quanto mais perto ali, melhor, mais nobre. Temos aqui o... o Kyle Larson. Temos aqui o número 3 do Ty Dillon... Austin Dillon, perdão. Aqui o 20. E aí vamos, vamos pela ordem aqui, até chegar na parte final. Vou mostrar aqui, ó, o carro número 12, Ryan Blaney. Ryan Blaney é muito amigo do Chase Selyt. Daqui a pouco eu passei aqui, os dois estavam conversando, mas não estão mais. Mais aqui, ó, o carro do Chase Selyt, ranqueado em nono. Mais gente passando aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. E aí vai. Então, esse é o ambiente da garagem. Reparem ali, ó, nos caminhões, a gente vê também. Se bem que os caminhões não estão exatamente na ordem, não. O do Kyle Busch primeiro, mas depois a gente vê os caminhões. Na verdade, a gente vê os caminhões por equipe. aqui os quatro caminhões da equipe Joy Gibbs. Depois a gente vê ali os caminhões da Stuart Haas. E no final era o caminhão do Martin Truex Jr. Ali a garagem, ó, já tinha mostrado a garagem neon. Isso é o que os fãs podem ver, né? Aqui passamos o Big Boyer. Martin Truex Jr. não está na garagem. Deixa eu ver aqui, ó. O 78, não está por mais contínuo, não. Aquela ali. Bom, me passou aqui. Vamos lá. Mais de contínuo, eu estou aqui. Acho que o Big Boyer está na garagem. É sério. Agora me perdi, mas tudo bem. Aqui temos o carro do Kevin Haas. com os filhos ligados. Homem do combustível, passando aqui, ó. Abasteceu o carro dos trenos. Aqui temos os filhos. Aí é o carro do Haas com a divertida. Acabamos de trás. O carro do Haas. Aqui temos os filhos. E aí é o carro do收 E daqui a pouquinho vai ser a penúltima oportunidade Que os carros serão levar na pista E eles farão esse caminho por aqui Que a gente está vendo Para entrar na pista Onde está aquele portão ali Mais ou menos no centro esquerdo Aquele portão vai se abrir E os carros vão passar por ali Para ir para a pista É isso aí galera, valeu!